Agora sim, vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega agora a trazer as oportunidades de emprego nesta quarta-feira. Atenção você que está à procura de emprego. Albert Silva, quantas oportunidades hoje na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você. Oi, Ana. São mais de 90 oportunidades pra você que está à procura aí do tão sonhado emprego. Nós estamos aqui na Casa do Trabalhador, na rua Munir Tobé, número 86, no centro aqui, em Traslagoas. Olha, está bem tranquilo aqui pro pessoal, de repente, tirar todas as suas dúvidas, né? De repente, aí, está procurando aí a um emprego. É só dar uma passada aqui na Casa do Trabalhador, viu? Aqui é onde tem aí o cadastro do trabalhador. E a gente tem algumas, né? Algumas vagas, como ajudante de açougueiro, almoxarife, auxiliar da linha de produção, auxiliar de marceneiro, borracheiro, camareira de hotel, caseiro, costureiro na confecção em série, jardineiro, lavador de veículos. Tem vagas aqui, ó, pra motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista de ônibus urbano, motorista... Então, são muitas vagas aqui, ó. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de pá carregadeira, tem vagas também pra pedreiro, produtor de conteúdo digital e servente de limpeza. Você se interessou em algumas dessas vagas? Vem aqui, né? Na Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tobé, número 86, no centro, aqui em Trasagôs. Tem um telefone que você pode tirar suas dúvidas também, que é o 3929-1938. E funciona, Ana, todos os dias, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha por horário de almoço. O pessoal vai te atender aqui com todo carinho, vai te orientar. Portanto, oportunidade tem, vaga tem, são mais de 90 oportunidades. É só dar um pulinho aqui. Obrigado.